E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Rapaz, se preparem, hoje eu vou trazer um dos jogos de nave mais difíceis que eu já joguei na minha vida. Lembrando que eu não sou muito Bruno de jogo de nave, mas esse jogo ele marcou muito a minha infância, adolescência, porque eu via meu irmão muito jogando, a gente jogava junto, tentava zerar ali, às vezes zerava, às vezes não, porque ele é bem complicado. Vamos lá, é um jogo bem desconhecido, é do Playstation 1, eu nunca vi muitas pessoas falando muito desse jogo, mas é o Ray Storm. Ele é muito maneiro, ele é baseado na versão do arcade desse jogo. A minha dificuldade dele é extraordinariamente alta, vocês vão entender porquê, vamos lá. Melhor coisa, só pra vocês entenderem, eu vou entrar no Optimus aqui, ele tem um esquema de dificuldade específico, por exemplo, eu consigo mexer na dificuldade de cada fase, mas olha ali em cima, tá vendo o Combat Mode? Por exemplo, suponho que eu quero passar a fase no nível Ace, ele já desce pro Training Mode automaticamente, ou seja, você só passa 4 fases e o jogo acaba. Pra zerar, você tem que passar às 8, no mínimo você tem que zerar no normal todas as fases. Mas mesmo assim, é uma dificuldade absurdamente alta, assim, a minha proposta é pelo menos zerar no normal, pelo menos isso, né? Treinei muito, não tenho certeza se eu vou conseguir, mas vou tratar de dar o meu melhor pra ver se eu consigo, beleza? Vamos lá. O jogo é complexo porque você não ganha vida no jogo, entendeu? Ó, aí tem um negócio aqui que você tem duas navas pra escolher, você tem a R-Grey 1, que ela atira lasers, e a R-Grey 2, que é a do choque. Eu vou pegar esse aqui, e aqui sobre os tiros, tá vendo, ó, o quadrado você atira, com o X é o laser e com o outro é o especial ataque. Eu recomendo você botar no alto isso aqui automaticamente, porque assim, é só você segurar o quadrado o tempo todo, que automaticamente ele vai atirar nos inimigos e sempre que dá um lock, ele vai soltar o choque automaticamente, entendeu? Aí você se concentra só em desviar das balas, que já é difícil pra caramba, ali em cima, tá vendo o HUD, ó? Eu vou dar um pause pra explicar rapidinho o HUD, ó. Tá vendo, vou dar um pause só pra você entender ali em cima, aquele SP ataque, se eu apertar o X ou o triângulo, ele solta tipo um monte de laser na tela, explode tudo, aí eu fico invulnerável por alguns segundos. Aquele R-4, aquele X-4 são minhas vidas, e é aquele monte de caixinha azulzinha que tem ali, aquele monte de caixinha, é que elas são, tipo, e quantos choques eu consigo soltar, entendeu? E ali embaixo eu tenho crédito 6, tá vendo? O jogo é isso, o jogo é sempre assim, ele te dá 4 vidas e te dá 6 créditos. Se você perder isso aqui, já era game over, você não ganha vida, não ganha, continue, nada. Ponto, não serve pra nada no jogo. Vamos lá, vamos iniciar agora, que agora eu preciso se concentrar, ó. Presta atenção, ó. Ó, tá vendo? É... E vocês percebem que tem uma mira ali na frente, ali, ó, aquela mira. É só um negócio, essa mira, e que se ela encostar em alguma nave, ele atira o choque automático, entendeu? Por quê? Porque eu coloquei automático, né? Se eu tivesse colocado no manual, seria eu que deveria estar apertando o botão, entendeu? Mas eu acho melhor você colocar aqui no automático, porque realmente vai ajudar muito, cara. Porque você se concentra só em desviar das balas aqui, ó. Já cola aqui e já fica em cima, ó, tá vendo? Estoura o mais rápido possível. Eu perdi. Esse... É... Esses triângulos voando na tela, o triângulo verde é o mais importante pra pegar. Porque o triângulo verde, ele é upgrade de choque. E que vocês percebem ali que eu tenho... Ali eu tenho nove caixinhas agora, se eu pegar mais uma caixinha verde, ele vai pra 10, entendeu? Aquela... Olha lá, tá vendo a caixinha verde? Vou pegar umazinha lá, tá vendo, ó? Mas assim, se você morrer, você perde. Cada vez que você morre, você perde uma caixinha daquela ali, ó. A ver se eu pego aqui, ó. Lembrando, se eu tomar um tiro aqui, eu morro. Qualquer coisa que atirar em mim, me mata aqui no jogo. Diz que eu tive que decorar bastante a fase, os padrões dela, mesmo assim. E que aquilo que não é garantindo que você vai morrer pouco, entendeu? Ó. E as fases, elas são curtinhas, menos a última. A última, ela é longa pra caramba. Ó, tô no chefe já, primeiro chefe, vamos lá. Vamos ver se eu não morro nele, já. Ia ser um lucro absurdo, vamos ver, ó. Já cola nele, aí ele vai começar jogando dois lasers. Só afasta o primeiro aqui, ó. Agora vem pra frente, beleza. Eu vou soltar aqui que eu fico vulnerável, tá vendo? Porque eu achei que ele ia ser atingido. Agora que eu pego, pego, calma. Ai, droga, droga, almeço, almeço. Ai, cara, quase que eu morro. Ai, caralho, peraí. Deixa eu concentrar aqui que eu fiz besteira já. Já errei o pato, tem todinho já. Ó, tem que colar nele o máximo que você puder é ficar nos lasers, cara. Que é os lasers que destroem. Tem que ficar o mais perto possível. Ah, tô achando que eu vou morrer, que eu já saí do padrão aqui. Ah, tô falando aí, morrer primeira vida, já era. Não tem jeito, cara. Eu não queria ter morrido. Não queria mesmo, 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 mesmo. Vou tentar, vamos ver o que vai dar. Ah, beleza, matei. Lembrando assim, toda vez que você morre, o seu SP ataque enche de novo, tá vendo? A barra especial. Essa barra, ela enche se você ficar matando os inimigos, né? Mas demora muito, assim, pra encher outra vez. Aí a forma mais rápida de encher é você morrer, né? Morri uma vida, não queria ter morrido, né, mano? São oito fases, eu passei uma. Aí vocês olham assim, pô, não parece tão difícil, rapaz, mas o que eu treinei pra tentar decorar as partes do jogo, vocês estão entendendo, velho? É loucura. Esse jogo aqui, ele é muito punitivo, é muito, assim. Não é brinquedo, eu tô... Vocês vão entender porquê. Até que essas fases, a primeira e a segunda, elas são até tranquilas. Depois vocês vão ver o tom de tiro na tela, meu irmão. Doideira demais. Olha lá, nossa, olha lá, não acredito, cara. Por que eu dou esse mole? Eu morri pro dragão, cara. Porque o dragão, ele vai e volta. Aí quando ele passa no rasante, ele encosta e me mata, né? Ah, eu sempre morro pra esse dragão, dá um branco, velho. Eu esqueço que ele volta. Mano, já perdi duas vidas no começo do jogo, cara. Isso é preocupante. Porque a ideia das vezes é que eu tenho que tentar aguardar o máximo, o máximo, pro último chefe lá, pro penúltiplo, pro último. Que ali eu vou morrer vida pra caramba, cara. Vocês vão ver, é um absurdo aquilo ali. Aí eu fico na estratégia do kamikaze, né? Eu fico, tipo, meio que atirando o máximo que eu puder. Se eu morrer, eu vou sentando bomba, vou na doida. A parte final do jogo é loucura total esse jogo. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Lembrando que é muito importante você estar com o jogo um pouco decorado, tá vendo aqui? Você percebe que eu tô indo... E sempre na posição de tão vindo nas naves. É de tanto jogar, sabe? Aí você vai decorando os pontos, você vai estourando, é assim, antes de aparecer na tela, digamos assim. Ó, tá vendo? Que isso já adianta muito pro seu lado, ó. Já facilita. Olha os tiros vindo, ó. Esses retângulos... Esses retângulos... Esses... Esses triângulos vermelhos que a gente pega, só ponto mesmo. Não serve pra nada ponto no jogo, sinceramente. Se pelo menos ganhar-se vida, uma vidinha ia ser bom. Esse avião é que é o chefe da fase, tá vendo? Esse avião, ó. Não foca e atira nele, que ele é imortal por enquanto. É só você ficar estourando as naves aqui, ó. Será que você não morresse, né? Ó, foca em estourar as naves, estourar as bases aqui. Ó, também tem umas bases aqui. Só pra ganhar ponto mesmo, mas não serve pra nada. Ah, eu tô chegando no chefe já. Vambora. Olha, umas quais que eu morro. Meu Deus, olha o triângulo, olha o triângulo, olha o triângulo. Pega, pega, pega. Isso, cara, vambora. Que a gente aumenta o choque, né? Quanto mais choque você tá... Ó, o chefe... Ó, vou pegar aqui, ó. Ai, cara, é ponto. O chefe é o seguinte, cara. Você foca no meio. Esquece as laterais do chefe. Foca no meio, ó. Foca no meio. Fica sempre aqui no meio, ó. Ó, o laser. Nossa senhora, tem calma. Ó, meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. É porque a nave é muito lenta. Ó, vocês tiram agora. Você percebe que eu fico invulnerável? Cuidado com essa máquina aqui. Se essa nave ela levantar, ela mata. Porque a cauda dela encosta em mim e me mata. Yes, sem morrer, cara. Ótimo. Beleza. Perfeito. Aí no final a gente consegue ver. Olha lá, eu consegui matar em 91% de oponentes na tela, né? E consegui dar um lockdown de 28%, né? Beleza, vamos lá, cara. Beleza, as duas primeiras fases é pra ser as mais tranquilas. Agora o negócio começa a esquentar, mas assim, na real mesmo, começa a tentar de fato mesmo a partir da quarta, que é a fase do espaço ali, meu irmão. Essas três fases iniciais, até que elas são só pra aquecer o nível do jogo. Depois vocês vão ver que o bicho vai pegar com gosto. Ó, essas naves ficam atirando rápido. Olha isso, ó. Essas naves que vêm voando, elas são terríveis, ó. Elas são as piores. Olha isso. Olha como é que elas atiram rápido. Esquece o robô, cara. Não foca em matar o robô. Só esquiva dele por enquanto, porque esse robô é imortal. Só fica esquivando, fazendo esse movimento que eu tô fazendo, tá vendo? A gente tem um movimento de pêndulo. Ó, se ele encostar, você te mata, né? Você percebe que ele dá um arrasante? Ó, meu Deus, ó. Ai, cara, calma, ó. Faz o U, aí você faz o U outra vez. Aí ele vai dar o arrasante, aí você escapa, ó. É assim, basicamente. Aí ele vai vir mais uma vez, o robô. Aí é a última agora. Ó, escapa dele. Ignora ele, que ele é imortal. Bom, o que eu sábio é imortal. Eu treinei esse aqui. Eu sempre tentei matar esse cara, ele nunca morre. Não importa o quanto eu atire nele. Ele é mais pra te atrapalhar, né? Ele é mais pra te interromper. Vou ver se eu foco ali, vou se eu destruir o mais possível as naves lá na frente, tá vendo? Pra adiantar meu lado. Hum, deixa eu ver aqui. Ó, vou estourar aqui. Aí estoura três pra cá. Meu Deus, calma. Ai, cara. Ó, ó, ó. Nossa senhora, olha o Ronaldinho, ó. Desviada. Agora, pera aí. Eu acho que tô chegando na reta final da fase já. Tô chegando na reta final, isso aí. Agora esse robô você mata. Esse robô dá pra matar. Ah, não. Esse aqui ainda não, foi mal. Esse aqui é o último agora. Ele vai aparecer a última vez. Agora, se não vou enfrentar ele de fato agora, que ele vai tipo descer, a gente vai pegar ele de verdade agora. Agora tem que matar ele. É o chefe da fase, inclusive, ó. Ó, tá vendo? Lá vem ele. Ter estourar as bombas primeiro aqui, ó. Desse lado aqui, mais ou menos. Ai, cara. Aí, droga. Era só colar nele. Era só ficar perto dele. Mas eu fico um pouco nervoso aqui. Você vem pro lado, ó. Andou pro lado, pronto. Voou pro lado, na real, né? Estourar as bombas aqui, ó. O padrão dele é lembrando que o pattern dele muda. Às vezes ele fica nesse... Se ele ficar nesse raio o tempo todo, eu tô feito. Porque é um pattern fácil, entendeu? Mas às vezes ele pode mudar. Ele fica soltando... Ó, o laser, ó. Veio o laser, botou pro lado, tá vendo? Sempre assim, quando vier o laser. Ó, vou estourar as bombas primeiro, pra você dar aquela segurança. Ai, droga, droga. Ah, é quando ele faz que tem que... Você tem que... Você tem que chegar... Quando ele... Droga. Quando você faz aquele link, você tem que chegar um pouco perto dele, né? Pra os lasers não te acertam. Porque não deu pra enxergar direito. Beleza, ó. Eu já quebrei o primeiro pattern dele. Tá vendo que ele, tipo, ele liberou uma cauda. Ah, eu consegui matar. Nossa, ele ia meter um tiro, cara. Beleza, garoto. Pô, eu perdi três ilhas até agora. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. O jogo não é fácil, não, cara. Agora o pau vai quebrar o que eu falei, que é a fase do espaço. Essa fase, eu sempre morro muita vida dela. Muita vida, velho. Ah, vamos ver o que vai dar, velho. Pô, é ser lucro pra crampo se eu perder esse, pelo menos... Se eu pelo menos eu perdesse um, continue, tava bom nessa fase. Só um. Olha a doideira na tela. Presta atenção, bicho. Tão de tiro que vocês vão ver na tela. Míssel, ó lá, ó. Míssel é tiro vindo de trás, tiro vindo de baixo, de cima. Oh, não acredito, cara. Pra que eu fui querer ficar atrás de ponto? Esquece os pontos, Bruno. Esquece ponto. Ó, cola aqui, ó. Estou acionado o mais rápido possível, tá vendo? Estoura ela e bota pra direita ou pra esquerda, né? Aqui você fica no canto esquerdo, ó, porque ali sai um... Ai, cara, aí tomei. Ah, meu irmão, mete bala. Ele ia morrer, eu falei. Meu irmão, eu vou morrer aqui. Mete bala mesmo. Rapaz, eu vi o tiro vindo na minha cara, velho, ali. Ó, beleza. Mesma coisa, ó. Fica nesse canto aqui, ó. Porque, tá vendo o que eu falei? É complicado porque você tem que prestar atenção nas naves que estão vindo e tem as naves no cenário, que elas estão em ação também, entendeu? É muito complicado essa fase, cara, já. O negócio, a dificuldade escalona muito alto aqui. Ó. Pera, estourei a nave aqui. Essa foi uma fase aqui que ela me deu muito rage pra passar essa fase aqui, pra entender o ritmo dela. E mesmo assim, eu ainda fico um pouco tenso. Ó, mesma coisa. Aparece a nave, você cola na nave. Mais rápido, estoura essa nave do meio, tá vendo? Ó, meu Deus. Ai, cara, nossa. Como é que eu esquivei disso nunca mais? Eu sempre morro aqui. Sempre, sempre, sempre. Calma. Ó, droga. Ó, cara, como é que eu estou esquivando, velho? Meu maluco, né? Lucro isso aqui, cara. Agora não deu, agora não deu. Como é que eu fiz isso, cara? Não sei, meu. Ó, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Sai fora. Vai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Nossa, que aflição que dá isso aqui, velho. Meu Deus, cara. Porque uma coisa que esse jogo peca é que ele não tem o upgrade pra nave, entendeu? Tipo, é uma coisa que deixa a nave mais rápido. Não tem isso. Aí a nave só anda nessa velocidade, assim. Aí tem hora que os tiros vêm muito rápido e você não consegue esquivar, cara. Isso é uma coisa que esse jogo peca muito. A dificuldade dele também vem disso, assim. Geralmente joga... Ô, droga. Ah, beleza, beleza. Tô no chefe. Vambora. Porque jogo de nave, às vezes, tem o upgrade de velocidade que você consegue esquivar mais rápido, né? Ajuda. Mas, cara... Complicado. Vamos lá. A nave é o seguinte, ó. E você vai sempre focando aqui pra dar os locks também. Toda vez que você vê um lock, alguma coisa que você pode destruir, ó. Aí você fica sempre com a mira em cima lá e segura. Não solta o quadrado nunca no jogo. Jamais faça isso. É o maior crime que você pode fazer no jogo. Soltar o quadrado. Olha, ele vai soltar o laser agora, hein? Vou ter que sentar um misto aqui. Ficar esperto. Vou tentar fazer, ó. Porque eu nunca... Ah, droga. Ah, não. Pera aí. Calma. Aqui eu posso colher as naves. Eu vou continuar com a de choque, que a minha estratégia foi com a de choque. Mantendo alto. Aqui você botar bem pra direita, os lasers não me pegam. Deixa eu ver que isso dá certo, ó. Vou tentar, né? Ah, beleza. E não atirou os lasers. Ótimo, cara. Beleza, beleza. Quer dizer, eu perdi um continue já, foi o que eu falei. Não deu jeito. Agora, essa parte é muito importante usar a bomba no ponto certo. Eu não consigo escapar dos bichos que vocês vão ver. Ele vai soltar tipo umas explosões ali, ó. Uma explosão branca, ó. Tá vendo, ó. Você dá uma desviada. O máximo que você puder... Bomba. Já era. Não tem como, cara. É impossível. Eu tentei de tudo escapar dessas explosões. Solta a bomba pra você ficar vulnerável. Agora você estoura o mais rápido possível. Algum desses módulos aqui, ó. Ó. Estoura só pra você fazer uma passagem, tá vendo? Pra você, ó. Já pode até focar nos canhões aqui em cima pra ver se você limpa a área já, ó. Já dá aquela limpada aqui. Porque agora vai começar o quebra-quebra de novo, ó. E a gente tem que dar uma volta na nave aqui. Ai, cara. Sai pra lá. Sai pra lá. Deixa eu ver aqui. Ó, meu Deus. Ó, vai começar, ó. Olha lá. Ai, cara. Nossa, não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, velho. Não dá, bicho. É muito rápido, cara. Deixa eu focar aqui. Ó. Esse aqui agora é mais tranquilo. É só você afastar bastante aqui. Agora é o seguinte, ó. É muito importante chegar nessa parte agora com a bomba que eu tô, que é a parte final do chefe. O que você vai fazer? Você vai focar nesse ponto aqui, ó. E quando ele atirar uns lasers, você mete bala, ó. Ó, bomba, ó. Bomba. Beleza. Isso aí. Perfeito. Por quê? Porque ele solta o laser. O laser é muito difícil esquivar, ter a destreza de dar uma esquiva, entendeu? Aí você solta a bomba ali, porque na hora que o laser vem, você solta a bomba e geralmente naquela parte final o chefe tá quase morrendo. Ah, vamos lá, cara. É fase 5 já, lembrando que são 8, né? E não tem moleza mais. Esquece a moleza do jogo. Tem hora que... É assim, que é um jogo assim que, por exemplo, eu treinei ele, mas não adianta você... Assim, vou treinar, vou me dar bem. Não, porque você precisa de sorte ainda. Porque, cara, reflexo, cara. O jogo, o principal ponto dele é o reflexo. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí, por exemplo, eu tenho que tentar gravando assim, tipo assim, meio que na sorte um pouco. Confesso que eu tô um pouco nervoso. Não sei se eu vou conseguir zerar nessa run aqui, mas eu vou tentando, né? Porque não tem jeito, cara. É um jogo assim que você pode treinar o quanto você for, cara. Ele vai testar o seu reflexo. Ó, fica no meio, sempre no meio aqui. Ele vai testar o seu reflexo com gosto esse jogo aqui. O máximo que o treinamento ajuda é você saber o padrão dos chefes e o pattern. Que é onde que as naves aparecem, né? Que você já pode adiantar e matar elas bem rápido, tá vendo? Que eu já sei mais ou menos... Já sei mais ou menos aonde que elas aparecem no mapa aqui. Aí eu já fico mais ou menos posicionado aqui, ó. Vai aparecer um monte aqui, ó. Já fiz besteira, ó. Olha essa parte. Olha o tanto de tiro que vai ter na tela. Presta atenção, bicho. E eu já gastei a bomba. Eu acho que eu vou morrer essa... Aqui eu vou morrer uma vida nessa parte. Com certeza, vocês vão entender por quê. É tanto tiro na tela que vocês vão ficar doidos. Olha isso. Cara, como é que eu esquivei, velho? Eu falei, morri. Olha isso. Como é que esquiva de 100 bombas, tá entendendo? Não dá, velho. Agora eu vou segurar um pouco as pontas aqui. Que eu acabei de morrer. Acho que dá pra segurar aqui. Sai fora, rapaz. Eu não quero ficar morrendo mais vida, não. Porque eu não posso ficar perdendo e continuar isso aqui, não. De jeito nenhum. Perder e continuar nessas fases não rola, não. Olha a música. Beleza. Pegou todo mundo. Beleza. Deixa eu passar. Beleza. Tô quase lá. Vamos lá. Ah, essa parte... Ah, cara. Essa parte... Ah, já dei mole. Essa parte tinha que ser mais rápido. Eu dei mole pra caramba, cara. Dei mole pra caralho. Eu vou morrer. Agora eu vou deixar rolar. Vou deixar rolar. Nossa senhora. Calma. Eu tinha esquecido do patternzinho. Você tá bomba aqui que eu não quero ver se eu morro vida aqui, né? Ah, com a parte dos robôs. Foca no robô. Bem rápido. Ah, cara. Beleza. Matou primeiro. Agora essa parte aqui eu perco vida, hein? Prepara. Pai das naves. Eu detesto essa parte. Vem nave e vem robô ao mesmo tempo, ó. Ai, morri. Ai, caralho. Não dá, velho. Não dá, velho. Muita coisa. Impossível. Não, caralho. Sai, meu irmão. Sai, robô. Sai. Beleza. Ah, o que me assusta é esse robô da direita, velho, que vem aqui, ó. Esse aqui é o pior, porque ele já começa... Olha lá, ele começa metendo bala pra baixo, entendeu? Tem que soltar uma bomba, dá, não? Não deu certo. Vambora. Agora é o chefe, né? É, o chefe aqui... Cara, se ele vier num pattern bom, cara, dá pra matar ele. Nossa, já começou já roubando. É isso que ele fez, velho. Olha lá, ele solta aquelas bombas, tá vendo lá? As bombas brancas vindo lá? Ele solta, hein, isso aqui. Tenta ficar no meio dele, ó. Ai, caralho, droga. Miserável. Cara, isso é um negócio que ele misturou os patterns, cara. Ele usou o pattern mais difícil, que ele solta os lasers e ele fecha a passagem. Oh, droga. Vamos lá. E como eu morri, percebe ali que tem tipo um cristal azul na tela ali, ó. Aquele cristal azul deixa o meu tiro mais forte e aumenta o poder da minha nave no máximo, tá vendo, ó. A ideia é tentar não ficar morrendo, ó. Só ficar no meio dele, ó. O que eu falei, ó. Esse pattern é o melhor pattern dele, quando ele fica fazendo só isso. E é aleatório. Olha lá, ó. Começou a meter tiro, eu vou sentar a bomba nele. Vem vindo. Vem vindo pra esquerda. Morre, filho. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, consegui, cara. Rapaz, o tiro ia me pegar em mim, cara. Ô, joguinho que bota o cara pra suar esse aqui, velho. Nossa, Deus, velho. Vamos lá. Agora, essa fase aqui é o seguinte, cara. O chefe dessa fase, eu sempre perco bastante vida no chefe dessa fase. Porque eu não... Nossa, eu não acredito que eu perdi fase. Não acredito, velho. O chefe dessa fase aqui, cara, o padrão dele, cara, é muito esquisito, cara. É, é... Olha, droga, não dá, velho. É muito tiro. Eu não consigo fazer nada. Tô fazendo milagre aqui, velho. Eu vou deixar esse negócio de ponto pra lá. Não precisa ficar pegando ponto, não. Eu fico... Você fica meio viciado, né? Você fica vendo negócio tipo coletável. Você vai pra cima com tudo e acaba morrendo de... Caramba, não dá, velho. Acaba morrendo de besta. E demora pra morrer essas naves, ó. Olha lá. Caralho, velho. Tô perdendo muita vida, bicho. Isso é preocupante. Não pode acontecer isso, não. Caralho, velho. O que que eu faço, meu Deus? Sai pra lá, suas naves doidas. Vai atirar em mim, vai atirar em mim. Nossa senhora. Vai, estoura a nave. Estoura, pelo amor de Deus. Tô ficando doido. Ah, perdi muita vida nessa fase, cara. Eu não era pra ter perdido tanto de vida. Estou ficando preocupado agora por causa dos continues. Por causa que eu tô chegando na reta final. Oi, caralho. Calma. Cola aqui em cima. Estoura a nave já bem rápido. Nossa, que desviada que eu dei ali. Caralho, nunca mais. Oi, caralho. Beleza. Tô no chefe. Tô no chefe já. Tá vendo o que eu falei? É aqui que eu vou perder as vidas. Não era pra ter perdido ali atrás, cara. Nossa senhora. Porque aqui eu vou no kamikaze, infelizmente. Eu fico em cima do chefe. Pra eu perceber ele atirando, eu vou... Ó, eu tô sem bomba. Nossa, cara que eu vi. Porra. Ô, chefe. Ó, ele vai soltar um monte de laser. Você mete a bomba, ó. Porque esse laser aí que é difícil esquivar, né? Nossa senhora. Olha isso, cara. Olha, olha que doideira, ó. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Berg. Olha isso, cara. Olha. Não dá, velho. É muita coisa. Muita coisa, velho. Ai, cara. Que eu fiz fiz lesteira. Ai, caralho. Nossa senhora da penha. Meu Deus do céu, louco. Ai, caralho. Cara, é impossível o cara não ficar tenso jogando isso aqui, velho. Não tem como. Ó, vai soltar um monte de laser, ó. Olha, como é... Cara, não dá, velho. É muito rápido, velho. É muito rápido, senhores. Fica aqui, ó. Quando ele atirar, o meto bala, ó. Beleza. Cola, né? Tem que tá matando. Mas é possível. Por favor, mata logo, velho. Por favor, mata os caras logo, velho. Mata os caras logo. Isso. Pronto. É isso, cara. Esse chefe aqui... Porque... Qual é o negócio? O negócio é que ele... É um chefe, assim, que ele bota você pra... Tem duas naves. Tem como você estourar as naves. Porém, assim, quando você estourar as naves, você gasta muito tempo com elas. E quando elas morrem, o chefe fica mais difícil, né? Eu acho que o chefe fica mais apelão, porque ele perde as naves dele. Aí, cara, eu vou igual um maluco aqui nesse chefe, cara. Não tem... Agora, isso aqui é a penúltima fase que eu falei. É a maior fase do jogo. É a fase mais longa. Porém, se eu chegar no... Os chefes, os chefes em si, foi um... Eu dei muita atenção no treinamento, ó. Os chefes do jogo. O penúltimo... Opa! Olha lá. Nossa, acredito que eu morri essa vida, velho. Eu não acredito que eu morri essa vida, mano. O penúltimo e o último chefe do jogo, eles têm padrões ali. Eles não são tão impossíveis quanto parecem. Eu vou tentar ver se eu consigo não passar muito perrengue com eles ali. Deus, para. Para de atirar, cara. Para de atirar, que eu tô ficando doido. Mas chega na moral, cara. Eu juro para vocês, cara, que para mim, quando eu jogo o jogo assim de nada, a vista escurece, sabe? Fico com a vista, tipo... Que ele tá aquela escurecida, sabe? Meu, é... É muito doido, velho. Ainda mais esse jogo aqui, ele é muito... Nossa, olha só. Ele é muito frenético, cara. Eu acho, assim, tipo... Muito rápido as coisas. Lembrando que esse aqui... Oh, meu Deus. Quase que eu tô no tiro. Lembrando que esse jogo aqui, ele é... Ele é... Eu falei, ele é um port da versão de arcade. Era um arcade que tinha no Japão, né? Vocês entendem o porquê da dificuldade do jogo, né? Jogo de japonês aqui, cara. Pô, nem isso que joga isso aqui, bicho. Tá doido? Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu não vi esse laser vindo, cara? Ai, cara. Ah, meu, o senhor tá bom, mano. Pra mim não rola, não. Então eu vou ficar perdendo vida aqui, doido. Sai fora. Eu não posso ficar perdendo vida, cara. Desse jeito que eu tô perdendo, não. Tá preocupante. Lembrando que eu tenho ainda créditos pra gastar, né? Nossa, senhora. Sai. Acho que vai aparecer... Ah, essa parte aqui é difícil pra caralho, velho. Essa parte é difícil pra caralho. Ai, caralho. Meu Deus do céu, velho. Ai, minha pressão baixa. A pressão... Chega, cai, velho. Tanto tiro na tela, bicho. Pega, pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Rápido. Pega, pega, pega. Pega, volta, volta, volta. Isso tá bom, mas não vai rolar, não. Tô muito tenso aqui. Me pegaram entre seis. Entre seis e sete. Aqui, eu vou chorar aqui logo, ó. Beleza. Tô com dois crepes. Vamos lá. Não, cara. O que eu fiz, cara? Droga. Nossa, cara, que desviada é essa, mano? Caralho. Mas eu fiz uma besteira absurda ali. Não era pra ter feito aquilo. Ah, chega eu tô tenso, velho. Na boa. Chega eu tô tenso. Chega. E chega o cara a ficar coado jogando, sabe? Você fala, meu Deus. Se o cara abaixa a cabeça assim... Ai, caralho. Vambora. Nossa senhora. Olha o míssil passando. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, velho. Respira. Beleza. Eu tô com o choque no máximo, tá vendo ali? Anotala o choque ali. Ai, caralho. Vambora. Apareceu o tanque. Agora vai precisar os robôs, ó. Foca no robô depressa. Ai, caralho. Vambora. Vai aparecer mais robôs. Quer ver? Ah, não acredito, cara, que essa nave apareceu. Ó, mais robôs. Vou sentar o míssil aqui, que eu não tô nem aí. Agora vai aparecer dois robôs. Dei mole, eu gastei o míssil, ó. Ah, não. Agora, a dois. Olha isso. Tem como você ficar esquivando deles, se não me engano. Calma. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Minha pressão tá baixíssima. Minha pressão foi pro saco. Exatamente. Tem como você esquivar deles, tá vendo? Eles vão embora. Tô na reta final da fase. Vamos lá, cara, que agora é a parte complicadíssima. Olha, 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 olha. Nossa senhora. Olha só, olha só. Olha que bacana. Olha que legal. Olha que bacana. Beleza. Isso, tô no chefe. Vambora. Cara, pera aí. Eu tô com três vidas. Eu tô com dois créditos. Relaxa agora. Relaxa, Bruno. É agora. Porque agora são dois chefes. Um atrás do outro. É esse chefe aqui. E depois o último já é o boss direto. Não, não tem fase, ó. Deixa eu ver o que eu faço aqui, ó. Se você fica focando em explorar os canhãozinhos aqui, ó. Que aparecem, mais rápido possível. E esses dois canhões verdes aqui, ó. Ó, foca aqui. Apareceu os canhãozinhos. Você se mexe. Meu Deus, mas eu não tô enxergando nada. Pera aí. Apareceu os canhãozinhos. Você para tudo e estoura eles, ó. Tenta fazer isso. Nossa, me pegou fora de pato. Ele é bonito agora o chefe, hein. Você não vê que outro chefe que vai ficar na estratégia do kamikaze um pouquinho. Ó. Eu disse que eu morri, velho. Foca e estoura os canhãozinhos primeiro. Guarda o misto pra depois. Olha lá, pronto. Estourou. Vai ser a ficar aqui, ó. Ah, não acredito, cara. Pera. Fica aqui, por enquanto. Ó. Vai ser só tá bom. Beleza. Ó, agora curar com esses canhões aqui, ó. Aqueles... Ó. Olha como é que eles atiram. Ignora o canhão da esquerda e da direita. Ignora eles. Foca no chefe. Foca no chefe, beleza? Ó. Mesma coisa. Você fica metendo bala por enquanto. Por enquanto você tá invencível. Ó. Quando ele for soltar os mistos, você mete bala, ó. Pronto. Vai embora, bicho. Vai nisso, cara. É o que eu falei. Porque agora é a hora de você entorrar as vidas no jogo, ó. Espera. Vou esperar o time aqui, ó. Porque ele tá metendo muita bala, tá vendo? Ó. Rapaz, que esquivado que eu tenho. Ai, caralho. Para de atirar mísseis. Cara, como é que eu esquivei, bicho? Como? Ah, droga. Agora é a parte final. É a parte mais difícil dele agora. Ah, tô com crédito só, véi. Meu Deus, tô com medo. Matei. Beleza. Mas aí você... Pô, esse aqui podia ser o último chefe. Mas não é. Agora que o pau vai quebrar. Agora é o último chefe de verdade agora. Ai, meu Deus, cara. Eu tenho oito vidas só, cara. Meu Deus, véi. Isso é preocupante demais, cara. Até ganhei um troféuzinho ali, ó. Caralho, vamos lá, véi. Qual é o foco aqui? O negócio que o foco é você destruir primeiro essas paradas aqui, ó. Tipo... Tipo uns negócios, uns casos. Umas garras que tem aqui, ó. Primeiro, apareceu as naves... Não, cara. Apareceu as naves, você foca que estourou as naves primeiro, cara. É as naves que tem que estourar primeiro. Agora você tenta atirar mais ou menos aqui nos braços, aqui, ó. Sentar a bomba aqui que eu não tô brincando, não. Vai atirar, vai atirar, vai atirar. Ai, caralho. Quase. Ah, meu Deus, estoura essa nave, cara. Vai atirar o fraco, bicho. Pelo amor de Deus. Ai, não, eu usei a bomba. Já era, véi. Acho que não vai dar, não. Vai dar game over. Eu usei a porra da bomba, véi. Isso comigo não, jogo. Porque você tem que esperar. Você tem que estourar aqui que você vai esperar que o casulo dele vai abrir. Aí o casulo dele que é o chefe. É o centro dele que você tem que atirar, entendeu? Ah, meu Deus, véi. Já era, acabou. Game over, esquece. Perdi. Perdi a gravação. Eu não tô sentindo esquivando essas naves, bicho. Que coisa. Ah lá, tá vendo? Ele abriu o casulo. Vamos ver, cara. Essa parte, caralho, meu Deus. Isso é muito preocupante. Olha minhas vidas, cara. Olha, ele fica botando as barreirinhas primeiro. Não, caralho. Não, jogo. Não, 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 não. Ah, meu Deus, eu tô passando mal, véi. Na boa. Agora tem que dar umas esquivas aqui, ó. Você tem que ir rodando a nave, né? Caralho, velho. É isso, meu irmão. Agora tem que ser tá bom, mano. Essa parte aqui que eu morro, cara. Essa parte aqui que eu vou gastar minhas vidas. Meu BDS, cara. Eu não vou conseguir botar Game Over. Vai esperar esquivar mais rápido, pelo menos alguns, ó. Se ele... Sai por fora. Não. Ah, não, 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 não. Isso não, cara. Por favor, véi. Já era. Acabou, véi. Acabou. Esquece. Nossa senhora. Eu não acredito, véi. Cheguei até aqui, cara. Ó, agora é o segundo pattern dele, ó. Sai, 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 sai. Pelo amor de Deus, cara. Agora é a parte final dele. Eu tenho a última chance, cara. Ele vai começar a meter um monte de tiro. Nossa, olha isso, cara. O cara esquivar isso aqui. Meu Deus do céu. Me ajuda. Sai. Não, cara. Meu Deus do céu. O que o pato... Ai, cara. Nossa, foi na hora. Ai, cara. Meu Deus, cara. Ai, minha pressão. Me ajuda. Ah, as naves vindo. Ó, meu Deus, essas naves. Sai fora, nave. Sai fora, nave. Não, não. O laser, cara. Esqueci do laser dele. Começar a meter bala. Meu Deus, véi. Mata, por favor. Consegui, cara. Caralho. Consegui esse troço, véi. Nossa senhora. Uma vida, cara. Tava com duas vidas. Meu Deus, véi. Eu até ganhei um monte de troféu aí. Caralho. Com certeza, cara. Nos jogos mais difíceis do canal. Não tenha dúvida, bicho. Meu, dá bem que você tá gravando. Pra essa pessoa que você não tá gravando. Caralho, véi. Pressão baixou. Baixou. Esquece. Eu não acredito, cara. Nossa, véi. Jogo de nave pra mim, meu irmão. Quando eu zero, é a felicidade, véi. Meu Deus do céu, bicho. Suando, hein. Tremedeira na mão pra variar. Esse é padrão já. Ah, consegui trazer aí. É o Ray Storm do PlayStation 1, cara. Falei. Jogo que a gente jogava na infância, na adolescência, né. Eu não gostava muito. Eu nunca curti um jogo de nave. Sempre achava difícil. Meu irmão jogava bastante. Eu vi ele jogando. Mas eu falei, pô, vou tentar trazer pro canal. Rapaz, eu não lembrava que era tão difícil assim, cara. Meu Deus do céu, bicho. Que joguinho carniceiro. Uh. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a gameplay, beleza? Foi sofrido. Foi na doideira. Tive que eu falei. Vou ter que arriscar. Vou na raça aqui. Deu certo. Primeira tentativa eu já consegui. Mas também eu treinei igual um louco, né. Isso aí. Se você gostou do que viu e não foi inscrito, deixa aquela inscrição, beleza? Pra dar uma força no canal. Compartilha com os amigos também, se tiver interesse. E deixa o like no vídeo também, valeu? Se gostou do conteúdo. Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui. Uh. Doideira.